Olá meninas, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim. Bom meninas, cabelando, vocês gostaram do cabelo agora gente, todo coloridinho. Vou deixar o link aqui da Bia que fez meu cabelo, que eu amei, amei, amei. E assim gente, agora virei um unicórnio junto com a Ingrid, que a Ingrid me incentivou muito. Todo mundo aqui em casa adorou cabelo. Mas vamos ao vídeo, ao que interessa. Gente, vou mostrar pra vocês umas últimas comprinhas que eu fiz na loja Daiso. Que é, eu acho que se pronuncia assim, é uma loja de... Tudo em quando assim, que vem lá do Japão e tudo. E os precinhos são assim, são maravilhosos. Então vamos conferir comigo, se você gosta desse tipo de vídeo gente. Continua assistindo, se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. E antes de esquecer, já dá o gostei do vídeo, tá bem? Pra ajudar na divulgação. Então vamos lá. Bom, pra começar, gente, eu sou a louca das agendas. Gente do céu, sério, eu amo, amo agenda demais. E eu peguei esta agenda aqui, que é essa agenda, eu pretendo levá-la na Beauty Fair. Pra me ajudar com os compromissos que tem lá, que sempre tem muitos compromissos, né? E eu quero muito levar essa agenda, por isso eu comprei. Ela é assim, ó, toda com a capinha de glitter. Porém, se você não quiser a capinha de glitter, você tem a opção de tirar. E ela vai ficar assim, normal. Mas é bonitinha com a capinha de glitter, né gente? Ou então, se você também quiser com a capinha normal, você pode tirar essa parte brilhosa aqui da capinha. Você pode tirar essa parte aqui brilhosa e pode deixar só o plástico. Porém. Mas eu acho mais bonitinha assim. Olha, gente, como é muito fofa, brilha muito. E eu paguei... Paguei R$8,99 nela. E eu estou apaixonada por esta agenda, gente. Sério, capinha vai falar. E... Lá também... Gente, só a louca das caixinhas, né? Como vocês podem ver, todo lugar aqui tem uma caixinha. E eu peguei esta caixinha aqui, que é tipo um baúzinho. Que é muito lindinha, gente. Sério, estou apaixonada por ela. É... São Francisco. Aí tem alguns... A banda dos Estados Unidos. Tem um monte de coisa bacana. Olha como ela é lindinha, gente. É muito lindinha. E vai ser muito útil pra mim. É que abre... Ai, gente, peraí. É que eu peixei. É que abre. E olha... Ela é amarelinha aqui por dentro. Também decoradinha aqui por dentro. Muito fofinha mesmo. Eu estou apaixonada por ela, gente. Muito apaixonada por ela. E nela... Eu peguei R$9,99. Paguei R$9,99 nela. E eu estou apaixonada por essa caixinha. Com certeza vai fazer parte do meu cantinho. Bom, gente. Também peguei uma coisa muito fofa. Olha isso, gente. Muito lindo, né? Muito, muito, muito fofo. Estou apaixonada por isso aqui. Que é de colocar colar ou brinco. Ou alguma coisinha que você quiser também pendurar. E eu amei. Olha esse passarinho. Olha esse passarinho, gente. Que fofo. A coisa mais linda que tem, gente. E eu peguei R$8,99. Olha aqui o preço. Tá aqui o preço. R$8,99. E com certeza fará parte também do meu cantinho. Gente, eu amo coisa de decoração. Sério. Isso aqui eu fiquei apaixonada quando vi. E o preço. Porque eu tinha muita vontade de comprar. Mas toda vez que eu vi era muito caro. E a louca das caixas que taca novamente. Eu peguei essa caixinha aqui de madeira. Olha que coisa mais linda. Muito linda mesmo. Aí você tira aqui. E ela abre assim, olha. E é bastante espaçosa. Ela é de madeira. E eu gostei muito também. E nela foi pago R$7,99. Foi pago R$7,99 nela. Quem me conhece sabe o quanto de gato que eu tenho. Inclusive, eu tenho uma gatinha aqui que tá olhando. Vou mostrar pra vocês. E a gorducha, gente. Olha a gorducha como é linda. Ela é muito linda. Mãe, eu sou tímida. Eu não gosto. Mãe, vai pra lá. Vai bebê da mãe. Vai bebê da mãe. E todo mundo sabe que eu amo gato, gente. Inclusive, na minha casa. Eu estou com quatro gatas. A Nina, a gorda. A preta, mais conhecida como Pepe. E a cinza. Olha os nomes, gente. Super criativo, né? E assim, gente. Como eu gosto tanto desses gatinhos. Aí quando eu vi isso aqui. Esse cofrinho aqui de gatinho. Sério, surtei, gente. Surtei naquela loja. Porque eu queria esse negocinho. A coisa mais fofa da vida, gente. Olha isso. Ô, meu Deus do céu. Ah, a Pepe tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui a minha Pepe. Olha a preguiça disso. A Pepe. Ela já é bem mais dócil que a agulha. Olha aqui isso, gente. Essa é a minha Pepe, gente. Depois. Eu quero fazer um vídeo pra vocês delas. Será muito difícil, né? Porque gato, vocês sabem que gato, tipo. Eles não gostam muito de... Eles não são muito obedientes, na verdade. Então, vai ser difícil. Mas essas coisas fofas da mãe, ainda pretendo fazer pra vocês. Então, vamos voltar ao gatinho. Me empolguei aqui, né? Olha como ele é fofo, gente. Olha que coisa mais meiga da vida. Muito lindo mesmo. Aí tem aqui pra colocar as moedinhas. Eu não coloquei nada, né? A pessoa. Aí aqui... Ele vem a tampinha, né? Pra você não quebrar o gatinho. Que seria muito judiação quebrar. E, gente. Muito meigo. E foi pago... Aqui foi pago R$9,99, né? E eu achei muito meigo, gente. Sério. Muito meigo mesmo. Outra coisa que eu comprei lá também foi essa caixinha aqui de acrílico. E ela é muito linda. Olha isso, gente. Muito luxo ela. Bem fundinha. Dá pra guardar bastante coisinha aqui dentro. Porque, tipo... Eu geralmente coloco as coisas... Aí, meu Deus. Eu coloco as coisas assim em caixinha de madeira. Então... Eu pretendo trocar por essas coisinhas aqui mais bonitinhas, né? Mais fofinhas. E essa daqui foi pago R$9,99 também. E eu estou... Eu estou completamente apaixonada por essa aqui também, gente. E por último... E por último, gente... Gente, sério. Eu tava precisando disso. Que dona de capa, né? Mas tava precisando de um negócio desse aqui, gente. Pra pôr roupa suja. Que é muito bom. Porque eu tenho dois meninos de 13 anos. Que são gêmeos, né? E tenho um marido. Gente, sério. Morar com três homens é muito difícil. Muito difícil. É muita roupa fora do lugar. É muita coisa fora do lugar. E... Assim... Eu já gosto de... Eu sempre falo. Gente, quando tirar a roupa suja, já leva pra máquina. Joga na máquina. Que no dia de lavar, que eu só lavo roupa duas vezes na semana aqui em casa. E eu vou separar e lavo. Roupa branca e roupa colorida. Mas não, gente. O povo tem a mania de espalhar a roupa pela casa. Aí eu fico louca. Fico louca da vida, gente. Que eu sou muito brava. Aí, então, agora eu comprei isso aqui. Eu quero ver alguém jogar uma roupa no chão ou fora. Porque eu vou pegar isso aqui e vou sacar na cara. A louca, né? Então, eu comprei isso aqui, que é bem grande, como vocês estão vendo. E olha que legal, gente. Tcharam! Virou um cesto! Olha, gente. Não dá pra levar lá pra fora. Desse jeito assim, como uma bolsa. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho. Nossa, vocês não estão entendendo, gente. O quanto eu gostei disso aqui. Pra poder resolver a minha vida aqui dentro de casa. E foi pago... Olha o preço. Agora caiam duras. E fiquem, como eu fiquei na loja. Que coisa barata. E olha o preço, gente. Como foi. R$ 8,99. É esta coisa que resolve a vida de muita gente. No meu caso, né? Ali. Bom, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu super recomendo a Daiso pra vocês ir lá comprar. Essas coisas de decoração. Lá tem muitas utilidades do lar também. E geralmente não passa de R$ 10,00 as coisas. São muito baratas mesmo. E eu adoro, gente. Essas coisas do Japão, da China. São muito legais, né? Porque são bem diferentes. Então, eu super recomendo vocês ir lá comprar, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um super beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.